Muito boa noite, a par do Senhor Jesus, para você e para sua família. Como eu falei outro dia, eu sempre trago uma palavra de Deus para a sua vida. Muitas vezes são bênçãos, outras vezes são repreensão. Então, eu não falo de mim mesmo, eu falo aquilo que o Espírito Santo de Deus me designa para me falar. Muitos talvez não aceitam, mas eu peço que você analise a palavra de Deus, que você guarde na tábua do seu coração, porque ela é árvore de vida, para que você possa trilhar um caminho nesta terra. Porque se nós dependermos do homem, nós somos o pior dos miseráveis. Nós temos que depender de Deus, porque Ele exerce a sua misericórdia, a sua bondade, a sua justiça. Ele usa do seu amor a ágape para conosco. Ele é quem perdoa os nossos pecados. É Ele quem olha para nós e mesmo nós sendo o pior dos pecadores, Ele fala, eu vos amo, eu te amo. Só Deus tem esse amor por nós tão grande. Nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu peço que você, se você está chegando agora, inscreva-se no canal, dê um like, deixe o seu comentário, clique no gostei, para que o YouTube entenda que é um bom conteúdo e envie para mais pessoas. E se for possível, compartilhe com sete pessoas. Se não puder compartilhar com as sete, compartilhe pelo menos com uma, para que essa palavra chegue e ela seja edificada. Hoje eu estou falando das coisas do mundo. Nós temos que buscar a Deus. Nós não podemos confiar na força do homem. A palavra nos diz que não há um justo sequer. Não há ninguém que busca a Deus. Que todos se desviaram. Então, no nome do Senhor Jesus, não é desconfiança, mas sempre quando você for fazer algum negócio com alguma pessoa, se encontrar com alguma pessoa, ou com alguém que você não conhece, busque orientação ao Espírito Santo. Peça para que Ele vá com você, para que Ele prepare o lugar que você vai encontrar com ela. Peça para que Ele aguarde, para que Ele te proteja. Eu não sei por que eu estou falando isso, mas é para alguém que vai me ouvir, porque a palavra tem direcionamento. E tem uma palavra que eu quero trazer, ela se encontra lá em Provérbios, de número 1, no versículo 19. diz assim, tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela prenderá a alma dos que a possuem. De novo, tais são os caminhos de todo aquele homem que se entrega à cobiça. Um dos pecados de Lúcifer no céu foi cobiçar aquilo que não era dele. Olha a palavra que eu estou trazendo hoje, cobiça. Muitos morrem por causa de cobiça. Querem ter aquilo que não é seu. Querem se apropriar de algo que não é seu. E muitas vezes roubam, matam, destroem vidas de pessoas por causa da ganância, por causa do dinheiro. O Espírito Santo está falando hoje para você. Tome cuidado com as suas amizades. Tome cuidado. Nem todo mundo que está ao seu lado é seu amigo. Nem todo mundo que está ao seu lado quer o seu bem. É muito sério o que eu estou falando para você. Porque nós vivemos num mundo ao qual muitos amam o dinheiro e não amam a Deus. Eles fazem algo para você querendo algo em troca. Sempre procure orientação através do Espírito Santo. pois os caminhos de todo aquele que se entrega à cobiça ela prenderá a alma dos que a possuem. A alma desse ser humano está preso engaiolado um Espírito mamão um Espírito da cobiça estará sob essa pessoa. Tudo o que ela fizer é em benefício próprio. Nunca em benefício de outra. Ela só quer para si. Então, no nome do Senhor Jesus hoje o Espírito Santo está falando para você cuidado com quem você faz negócios cuidado com as suas amizades cuidado peça orientação ao Espírito Santo e Ele vai te mostrar quem é a pessoa. Ele te mostra quem é a pessoa antes do fato acontecer. Ele está falando na minha boca agora em o nome do Senhor Jesus receba essa palavra. Há amigos que são mais do que irmãos mas os amigos nós conhecemos não esqueça isso nas adversidades da nossa vida é nas adversidades que nós conhecemos quem são os nossos amigos hoje o Espírito Santo está falando para você tome cuidado com as suas amizades pega um copo com água que eu quero orar por você agora soberano e eterno Deus Adonai Elohim a Vé no poder do teu Espírito Santo eu entre em tua presença Senhor peço meu Deus e meu Pai que o Senhor quebre todo o laço do passarinheiro que estiver sobre esta alma agora Pai que o laço do passarinheiro seja desfeito agora Pai que os olhos dele esses olhos malignos em nome do Senhor Jesus sejam fechados sejam travados em nome do Senhor Jesus que eles seguem agora Pai esses olhos malignos para que ele não veja esta pessoa Senhor Senhor e meu Deus coloquem anjos ao lado dela Pai para aguardar para a defender que o Espírito Santo penetre no fio do cabelo a planta dos pés Pai ó que o Espírito Santo penetre Pai cada vez mais iluminando Senhor a sua vida iluminando o seu Espírito a sua alma seu corpo que ela resplandeça a gloriosa presença do teu Espírito Santo Pai lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho ilumina os caminhos dela agora Pai se por acaso o Senhor e meu Deus a escuridão as trevas quiserem pegá-la Pai em nome do Senhor Jesus eu repreendo agora demônio em nome de Jesus saia de perto dela agora neste momento em nome do Senhor Jesus demônio você que está querendo usar essa pessoa como uma arma contra o meu irmão a minha irmã em Cristo Jesus o amado do Senhor em nome de Jesus eu te dou uma ordem agora saia dela Senhor que só venha a bênção sobre a vida dela Pai se alguém colocar uma pedra de topreço sobre a vida dela para que ela cair Pai em nome do Senhor Jesus envia anjos Senhor e retira essa pedra ó Pai Santo Deus adorado eu entrego ela em tuas mãos agora em nome de Jesus vamos orar ao Pai nosso Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos nossos devedores não nos deixes cair em tentação mas livra-nos de todo o mal porque do Senhor é o reino o poder a honra e a glória agora e para todos sempre e todos digam amém glória a Deus nas alturas que o amor de Deus a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com você nesta noite o Salmo 127 versículo 2 diz que Deus dá o sono aos seus amados então em nome de Jesus que você tenha hoje um sono abençoado que o Espírito de Cristo penetre no seu coração e lhe mostre e revele a sua gloriosa presença em nome de Jesus amém glória a Deus glória a Deus se você gostou do nosso vídeo inscreva-se no nosso canal dê um like e compartilhe com os amigos a Deus